Kevin do Recife Anota pra cavar Tenta de novo o moleque Coisa é mais gostoso Viciou no maluqueiro Porque o bagulho é dois São várias posições e ela na cama é uma jaba Então prepara a safada Vai jogando essa ramba Não é professora mais da aula Na sentada, na sentada, na sentada O cima da minha vara Não é professora mais da aula Na sentada, na sentada, na sentada O cima da minha vara Vamos lá sentar, na sentada, na sentada O cima da minha vara Você não é professora mais da aula Na sentada, na sentada, na sentada O cima da minha vara Só uma professora mais da aula Na sentada, na sentada O cima da minha vara Qual é a moça? Kevin no beat que lançou Mais uma que estou A vida aceita o meu amor O cara da minha vara Você tá de novo, moleque, coisa mais gostosa Viciou no maloqueiro, porque o bagulho é dois São várias posições e ela na cama é uma diaba Então prepara a safada, vai jogando essa ramba Você não é professora, mas dá aula na sentada Na sentada, na sentada, na sentada Por cima da minha vara Você não é professora, mas dá aula na sentada Na sentada, na sentada, na sentada Por cima da minha vara Na sentada, na sentada, na sentada, sentada Na sentada, na sentada, na sentada Você não é professora, mas dá aula na sentada Na sentada, na sentada, por cima da minha vara Você não é professora, mas dá aula na sentada Na sentada, na sentada, na sentada Por cima da minha vara Você deve no beat que lançou Mais uma que estourou Acessem agora no Youtube Vídeo do Gosto E DJ Diálogo de Paratybe